Um erro que muita gente comete quando está estudando pelos livros, pular os exemplos resolvidos é um erro também que as pessoas cometem. Ah, não, Bruno, eu já li a matéria, né? Então, beleza, esse exemplo aqui é só um exemplo, eu já vou pular para os exercícios. Aí chega lá nos exercícios, não consegue fazer nada, e a pessoa fica, ah, meu Deus, eu não consegui fazer nenhum exercício. E não adianta. Tudo tem seu tempo, né? Em Eclesiastes já está escrito, tudo tem seu tempo. Tem tempo de abraçar, tempo de não abraçar, tempo de trabalhar, tempo de descansar. Salomão viesse, baixasse aqui na Terra para escrever. Hoje ele ia falar assim, há tempo de ler a teoria, há tempo de ler os exemplos, há tempo de fazer os exercícios. Salomão ia falar isso para nós, porque ele era o cara mais sábio que tinha na parada, entendeu?